Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Zé, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre renda fixa, mas precisamente sobre o prazo da duração do título e também a variação do preço de acordo com a taxa de juros. Boa Cris, e para falar sobre isso a gente tem que falar da Duration. A Duration é um conceito que foi desenvolvido pelo financista Macaulay lá em 1938 e por isso a gente dá o nome dessa métrica de Duration de Macaulay. Bem original o nome, né? É super, a gente é super criativo, super original para nome, como deu para perceber, né Cris? Então o que é Duration? Duration é duração, é o prazo médio de recebimento ou pagamento de um título de renda fixa que seja considerando os fluxos de caixa a valor presente. É, o Duration leva em consideração três pontos, né? O primeiro é o prazo até o vencimento do título, o segundo são os fluxos de caixa de recebimento tanto de cupom, os juros, quanto do principal e o terceiro é a taxa de juros. É isso aí, Cris, por que a gente não mostra para o pessoal como que calcula isso na prática? Ah, com o evento é sempre mais fácil, né? Sempre, eu trouxe um bem simplesinho, bem didático aqui para mostrar para vocês. Então vamos pegar esse título aqui. Nesse título, no nosso exemplo, a gente vai receber mil reais no ano um, dois mil reais no ano dois e quatro mil reais no ano três. Tudo isso considerando uma taxa de remuneração, uma taxa de desconto de 10% ao ano. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, Cris, foi tabular, né? Fazer uma tabelinha considerando o prazo de recebimento desses títulos e o fluxo de caixa que eu vou receber em cada um desses prazos de vencimento, correto? Primeira coisa que eu vou fazer para começar a calcular Duration, calcular o valor presente desses títulos, Cris. Ah, para calcular o valor presente, vocês podem se lembrar daqueles vídeos que a gente tem sobre matemática financeira, de como fazer esses fluxos para o valor presente. Exatamente, dá uma olhada lá, essencial. Bom, aqui eu já fiz a edição de caso e já trouxe cada um desses fluxos a valor presente. Então, por exemplo, mil reais trazidos ao valor presente com 10% de taxa por um ano, eu chego em 909,9. 2 mil, considerando 10% de taxa, dois anos, valor presente disso, 1.652,89. E no 4 mil, trazido a valor presente por três períodos, três anos, por 10% de taxa, chega em 3.005,26. Somando esses fluxos a valor presente, chega no preço do título, ou se for uma carteira, no preço da carteira. No nosso exemplo aqui, deu 5.567,24. Próximo passo, Cris, eu vou ver, vou calcular quanto cada um desses fluxos trazidos a valor presente, que representa no total da minha carteira, para saber a ponderação. Então, a gente já fez essa lição de casa também. Aqui, se eu pegar 909,09 do primeiro fluxo sobre o valor da carteira, eu chego em uma proporção de 16,3%. É como se eu recebesse 16,3% do valor do meu título no ano 1, nesse prazo de vencimento. Mesma coisa eu vou fazer para os próximos anos, 1.652,89 sobre o valor da carteira, chego em 29,7%. E 3.005,26 dividido pelo preço da carteira, chego na proporção de 54%. Próximo passo, e o passo final, Cris. Vou ponderar os meus prazos de vencimento pelas ponderações que a gente utilizou aqui, que a gente calculou aqui. Então, se eu pegar 16,3% e multiplicar por 1, a gente chega em 0,16. Se eu pegar o 29,7% e multiplicar por 2 anos, vou chegar em 0,59. E se eu pegar o 54% e multiplicar por 3 anos, eu vou chegar em 1,62. Se eu somar todas essas continhas que a gente fez, a gente vai chegar na nossa duration. Nesse caso, vai dar 2,38. Isso quer dizer que a gente demora, em média, a duração do nosso título é 2,38 anos. É, a gente pensa sempre que quanto maior a duration, maior a nossa posição ao risco da taxa de juros, né? Exatamente. Então, quer dizer que a gente está 2,38 anos exposto a variações de taxa de juros no nosso fluxo de caixa aí. Como você mesmo disse, Cris, quanto maior a duration, maior o risco, maior a exposição do risco à taxa de juros do título. Mas tem uma métrica, assim, para a gente calcular qual é a variação da variação da taxa de juros, quanto que varia o preço do título? Tem, tem uma métrica que a gente chama de duration modificada, que vai ser uma aproximação, é uma sensibilidade do preço do título às variações de taxa de juros, Cris. Como que a gente calcula essa duration modificada? A gente pega a nossa duration aqui, que no caso deu 2,38, e vai dividir por 1 mais a taxa de juros utilizada, que no caso é 10%. Então, se eu pegar 2,38 e dividir por 1 mais 10%, a gente vai chegar em uma duration modificada de 2,16. O que quer dizer esse 2,16, Cris? Quer dizer que se a taxa de juros subir um ponto percentual, for para 11, por exemplo, o preço do título vai cair 2,16%. É uma aproximação. Aproximadamente o preço do título vai cair isso. É, isso acontece porque é sempre bom lembrar, né? A taxa de juros é inversamente proporcional ao preço do título, né? Então, quando um sobe, o outro cai. Exatamente. E, obviamente, quanto maior a duration modificada, maior o risco do título também. Com certeza, né, Zé? Agora, tem uma parte prática do uso da duration, né? Que é, por exemplo, quando você tem recebimentos e pagamentos. Então, você tem que conciliar eles para você não ter um gap, né? Então, você vê qual a duration dos seus pagamentos e você tenta organizar os seus investimentos para que você tenha recebimentos na mesma época. Isso. Para banco isso é vital. Você tem que casar seus produtos passivos, a duration dos seus passivos, com a duration dos seus produtos ativos para não ficar descasado mesmo, Cris. Acho que dá para ter uma ideia, né? Do que é duration, duration modificada, e como que calcula isso e por que isso significa uma métrica de risco para os títulos de renda fixe. Com certeza, Zé. Então, se vocês gostaram em casa, curta a gente aqui, sigam o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.